Música Olha, as instabilidades espalham chuva hoje para toda a faixa litorânea de Santa Catarina. Já no centro e no oeste do estado, uma massa de ar seco predomina e aí o tempo fica firme nessas regiões. Vamos ver então como é que está o dia em Florianópolis. Olha só, imagens ao vivo para você da capital de todos os catarinenses. Sao encoberto nesse momento, faz 21 graus de temperatura. Agora as imagens são de Itajaí. O sol até está querendo aparecer de maneira tímida em alguns raios de sol, mas o tempo segue nublado também no litoral norte do estado. Temperatura de momento de 19 graus em Itajaí. E as temperaturas seguem amenas sobre essa faixa aqui, litorânea do estado e também na região do interior. E aí lá sim o calor predomina, não é? Vamos ver as máximas então. Começamos pelo oeste catarinense. Na tela para você, imagens das temperaturas máximas para hoje. 28 graus em Chapecó, 29 graus é a máxima prevista para a cidade de Xancherê. Mas agora para o planalto norte e norte catarinense, onde os termômetros chegam a 25 graus em Jaraguá do Sul e 23 na cidade de Mafra. Agora o vale e o litoral norte, máxima de 27 graus em Blumenau e máxima também de 27 em Itajaí. Na região metropolitana da Grande Florianópolis, 26 graus e a temperatura máxima na capital, 27 em Palhoça. Agora a região sul do estado, onde os termômetros avançam até 28 graus em Araranguá e 27 em Criciúma. Fechamos nossa viagem pelo estado com a Serra Catarinense, máxima de 24 graus em Curitibanos e de 21 em Urubici. Amanhã a chuva atinge quase todas as áreas de Santa Catarina, exceção feita a essa faixa mais centralizada aqui, onde o tempo até fica um pouco mais seco, mas também existe risco de chuva. Por causa do tempo fechado, a temperatura diminui um pouco, ficando mais amena também na faixa litorânea de Santa Catarina. No domingo tem previsão de chuva para todo o estado e eu já te adianto que a semana que vem começa com chuva em todas as regiões de Santa Catarina. Os detalhes a gente atualiza para você aqui na Central do Tempo do SC No Ar.